Olá, tudo bem com você? Eu sou a Maitê Campos, seja bem-vindo ao nosso canal. Você, aposentado ou pensionista do INSS, precisa estar bem informado sobre tudo o que está acontecendo em relação aos seus benefícios. E por esse motivo, nosso canal está aqui, trazendo sempre notícias gratuitas e atualizadas para você. No vídeo de hoje, trouxemos informações atualizadas sobre o andamento da aprovação da prorrogação do auxílio emergencial. Acompanhe até o final e não perca nada! Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações. Somente assim você receberá informações gratuitas e atualizadas. Deixe também o seu joinha e faça seus comentários. Conte pra gente aqui embaixo de qual cidade e estado você está assistindo. Vamos lá? Primeira notícia! O INSS fará só perícias do auxílio e BPC na fase emergencial em São Paulo. As agências do INSS do Estado de São Paulo vão atender a partir da próxima segunda-feira, 15 de março, apenas segurados com horário agendado para os serviços de perícia médica, para pedidos de benefícios por incapacidade, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez e de avaliação social dos candidatos ao BPC. As unidades que não oferecem nenhum dos dois serviços serão fechadas. O atendimento deverá permanecer restrito a esses dois serviços até 30 de março, período em que todo o território paulista estará na fase emergencial de contenção dos casos de covid-19, conforme determinou o governador João Doria. De acordo com o INSS, a decisão de manter a perícia médica e a avaliação social atende ao Decreto Federal 10.282 de 2020, que inclui esses serviços entre as atividades consideradas essenciais. Segurados que possuem outros tipos de atendimentos agendados para o período da fase emergencial terão as datas remarcadas. O INSS informou que está fazendo contato com esses segurados para comunicar sobre o cancelamento e reagendar o novo atendimento. Quem não receber um aviso do Instituto pode estar com o cadastro desatualizado e, nesse caso, deve ligar para o telefone 135 antes de ir à agência. Desde a reabertura das unidades em setembro de 2020, o INSS realiza nos locais apenas atendimentos com horas marcadas e voltados às perícias médicas, avaliações sociais e aos cumprimentos de exigências, entrega de documentos, na maior parte dos casos, que efetivamente requerem a presença do cidadão no posto. Quase todos os serviços do INSS podem ser acessados pelos canais remotos de atendimento, que são o Meu INSS, Aplicativo e Site e a Central Telefônica 135. Durante todo o período, a população também poderá continuar entregando envelopes lacrados contendo cópias de documentos solicitados pelo órgão. As urnas para depósito da documentação continuarão presentes nas portas das agências. O serviço, chamado Exigência Expressa, também requer agendamento pelo 135 ou no Meu INSS. Postos fechados. Como entregar cópias de documentos? O serviço de Exigência Expressa do INSS será mantido durante a fase emergencial em São Paulo. Esse atendimento permite entregar cópias de documentos e assim destravar benefícios. Primeiro passo. Saiba quais documentos estão sendo pedidos. O INSS notifica pelo Meu INSS, por SMS ou por ligações do 135, os segurados que fizeram algum requerimento e precisam cumprir a exigência. Para verificar quais são, acesse o Meu INSS e clique em Agendamento Solicitações. Localize o processo em Exigência, clique nele e em seguida clique no ícone da lupa, no canto superior direito, para detalhar o requerimento. Atenção! O envio de documentação pelo site ou aplicativo Meu INSS também continua valendo. A Exigência Expressa é uma modalidade complementar oferecida pelo INSS para quem precisa cumprir exigências. Separe os documentos. Na entrega nas urnas, não são aceitos originais e as cópias não precisam ser autenticadas em cartório. Podem ser cópias simples. As cópias devem estar legíveis e sem rasuras. A autenticação só será obrigatória quando o INSS determina a apresentação de procuração para fins de recebimento do benefício. Como funciona? É preciso primeiro realizar agendamento da entrega pelo telefone 135 ou Meu INSS. Tenha em mãos o número do protocolo do benefício em análise e nome e CPF da pessoa que depositará o envelope na urna. A urna fica disponível de segunda a sexta-feira, das 7 às 13 horas. Na entrega, ao chegar na agência com a data marcada, o usuário deverá preencher e assinar o formulário de autodeclaração de autenticidade e veracidade das informações. O protocolo deverá ser inserido em um envelope lacrado juntamente com a cópia do RG e as cópias simples dos documentos apontados na exigência. O envelope deverá ser identificado pelo lado de fora com os seguintes dados. Nome completo, CPF, endereço completo, telefone, e-mail se tiver e número do protocolo do agendamento da exigência expressa. Como medida sanitária, no cumprimento de exigência pela caixa coletora, o segurado não recebe protocolo ou recibo de entrega dos documentos. Fonte, agora folha UOL. Mais uma notícia. PEC emergencial é aprovada em segundo turno pela Câmara dos Deputados. A PEC emergencial foi aprovada em segundo turno, na tarde desta quinta-feira, pela Câmara dos Deputados. A proposta havia sido aprovada também anteriormente em dois turnos pelo Senado. O texto nada mais é que o aval à prorrogação do auxílio emergencial para famílias afetadas diretamente pela crise do novo coronavírus no Brasil. Nessa última oportunidade, a votação terminou em 366 votos a favor, 127 contra e 3 abstenções. Aprovada na Câmara e no Senado, a PEC emergencial segue para a sanção do presidente da República, Jair Bolsonaro, que já se mostrou a favor da proposta. Foi uma vitória que tivemos hoje que soma para que a nossa população tenha dias melhores. Soma para que os investidores tenham cada vez mais confiança, disse o presidente durante evento online, na frente parlamentar da micro e pequena empresa com a participação do SEBRAE. Sobre o auxílio emergencial, se prorrogado, o governo federal deve pagar quatro parcelas de R$ 250,00, distribuídas nos meses de março, abril, maio e junho. Para mulheres chefes de família, o valor aumenta para R$ 375,00. Para pessoas que moram sozinhas, seja homem ou mulher, o valor é reduzido para R$ 150,00 mensais. Para receber o benefício, é preciso ter recebido alguma parcela do auxílio emergencial no ano passado e ter a inscrição no Cadastro Único atualizada. Assim como em 2020, o depósito do auxílio será realizado através do Caixa Tem, aplicativo da Caixa Econômica Federal, disponível gratuitamente para aparelhos eletrônicos com sistema operacional Android e iOS. O calendário oficial de pagamentos, até o momento, não foi divulgado pelo Ministério da Cidadania, responsável por tal programação. O número de beneficiários deve fechar em cerca de 50 milhões de pessoas nessa prorrogação. Fonte, Portal Diário do Povo. Então, o que você achou desse conteúdo? Espero que você tenha gostado. Para mais notícias como essas, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações. Assim você fica por dentro de todas as notícias que trouxemos aqui no canal. Obrigada e até logo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho